Ah, eu não me lembro bem, eu não lembro se eu tinha 6 ou 7 anos Foi quando eu descobri toda a verdade Eu descobri que Papai Noel não existe Ah, eu não lembro se eu chorei ou se eu fiquei triste Eu só sei que logo depois eu descobri algo melhor ainda Descobri que aquele presente que nós recebíamos todo ano Era comprado com muito esforço e muito sacrifício pelos nossos pais Os pais, essas criaturas maravilhosas que nunca nos abandonam Que nos dão carinho, amor, direção Eram eles que comprovam o meu presente E os pais são assim Mesmo que você não tenha sido uma boa menina, um bom menino Você tem um presente Ou você tem o amor dessas pessoas sempre presente em sua vida Esse ano foi um ano duro Foi um ano difícil Mas também foi um ano bom Um ano onde eu, por exemplo, conheci muita gente Ajudei muitas pessoas e também fui muito ajudada Consegui evoluir como pessoa, como ser humano E também tive algumas missões Duas ou três missões impossíveis Ah, mas quer saber, elas não foram tão impossíveis assim Afinal, eu consegui cumpri-las Eu peço que você, nesse novo ano Veja as coisas assim Pelo lado positivo Que você fale palavras positivas Que você amoleça o seu coração Que você domine seu ego Ajude as pessoas Tenha mais compaixão e mais caridade Meu desejo de Natal E o meu desejo de ano novo pra você É que você descubra a verdade Assim como uma criança De seis anos pode descobrir Mas que, sobretudo Você encha o seu coração Com muita paz Eu sou Débora Martins Um forte abraço E um feliz ano novo pra você E um feliz ano novo pra você O que é você? Um feliz ano novo pra você Oxente Filhamento Pol 지금까지 Além da parte Obrigado.